Estamos de volta com o Literato. Neste bloco, nosso entrevistado Fernando Moraes fala sobre a metodologia utilizada no seu ofício de escritor. Acompanhe. Sobre essa questão da feitura do livro, eu queria aproveitar que você falou desse volume de informações. É impressionante realmente, quando a gente vê o livro sobre Chateaubriand, como vê esse livro agora sobre Montenegro, a gente fica imaginando o volume das informações que você teve que recolher, trabalhar, selecionar. Você trabalha só, você tem uma equipe, como é seu método de trabalho? Você uma vez disse que você tem que combater uma tendência à preguiça. É o diabo, preguiça é o diabo. E que você trabalha muito pesado e muito puxado. O Hemingway, quando morava em Cuba, tinha uma história de nadar de manhã. Ele era muito cinematográfico. Então, nadava, depois trabalhava em pé. Ele era muito macho também. Então, trabalhava em pé, de bermudas, datilografando numa maquininha e depois corrigiu o original a lápis. Como é que você trabalha? Você tem alguém que participa? Nós soubemos que nesse livro você teve a ajuda preciosa do Lira Neto. Mas você trabalha como? Como é que você processa essas informações? Você entrevista pessoalmente todos os personagens? Eu não tenho equipe. Não teria nem recursos, condições para ter equipe. E o que eu faço? Depois que eu escolhi o personagem, por aquelas razões e tal, eu vou pegando primeiro os personagens mais importantes e, junto com eles, simultaneamente, os mais idosos, por razões óbvias. Para não perder o testemunho pessoal. Não dá para fazer todas as entrevistas. Se você for olhar o Chateau, por exemplo, tem 260 entrevistas. E tem entrevistas de 12 horas, 15 horas. Tem entrevistas que foram feitas em 4, 5 dias. Não dá para fazer tudo. Eu não teria feito o Chateau, não teria escrito até hoje, se eu tivesse feito todas as entrevistas sozinho. Então, você faz muita coisa pessoalmente e, muitas vezes, tem coisa importante que você delega para alguém por dificuldade de fazer. Em geral, eu recorro aos colegas de profissão. Podendo, eu faço. Eu prefiro fazer. Muitas vezes, entrevistas feitas por um colaborador, por um stringer, vêm com uma riqueza tão grande que eu me animo a voltar ao lugar. Por quê? Porque eu tenho informação, eu tenho acesso a informações que o stringer não tem, que o colaborador não tem. Você tem. E aí, isso gera uma situação extremamente curiosa, que chega um dado momento do trabalho que você sabe mais sobre a vida do biografado do que ele próprio. Ou do que os parentes dele. Por quê? Porque convergiram para você todas as informações a respeito dele. Muitas delas não chegaram nem a ele. Há coisas a meu respeito que eu não sei. Se, por acaso, alguém for contar para você, vão dizer, ah, você sabia disso. Então, isso é muito comum. Depois de ter essa montanha de informação, para onde que isso vai levar? Vai levar para uma coisa que é inevitável. Todo livro é, na verdade, os melhores momentos da história. Não é a história inteira. O livro do Montenegro, o livro do Chateau. O Montenegro, para contar tudo o que eu levantei, teria que ser um livro de 600 páginas. Cada vez mais as pessoas fogem de livro gordo, grosso e caro. Então, se organizar essa maçaroca, essa montanha de informação, organiza aí como você quiser se organizar. Ou cronologicamente, ou tematicamente, ou por isso, por aquilo. Depende da maneira que você vai estruturar o seu livro. Agora, esse período que vai do começo da pesquisa até a hora de começar a escrever, é trabalho braçal, não é trabalho para escritor, não é trabalho, bom, é de estivador. E, Fernando, quanto tempo você leva, em média, Olga, Chateaubriand, Montenegro? Um livro desse para ficar pronto leva quanto tempo? Não dá para medir pelo seguinte, porque eu nunca faço uma coisa só. Porque chega um momento que você perde um pouco a perspectiva. Você está com tanta informação na cabeça que você perde um pouco a perspectiva. Você já não sabe mais o que é bom e o que é ruim da vida do Montenegro. O que é bom no sentido de o que eu aproveito e o que eu descarto. Então, você tem que se afastar um pouco. Na verdade, não tem metodologia. Não dá para criar metodologia, até porque muito do seu trabalho é dado pelo personagem. Pelas características pessoais dele e pela maneira como a história dele ficou registrada. Agora, não dá para dizer quanto tempo leva. Eu não saberia te dizer. E se eu te disse, olha, entre o dia que a menininha me pegou no elevador e o dia que eu entreguei os originais do Montenegro para a editora, decorreram tantos anos, é infiel, é essa informação, é imprecisa. Porque eu não fiquei esse tempo todo trabalhando no Montenegro. Eu fui, voltei, fui, voltei. Eu, pelo menos, não tenho outro jeito de fazer. Eu sei que a maioria das pessoas faz diferente. Fernando, tem uma qualidade inimaginável quando a gente começa esse livro, que são momentos de humor e de graça que você pinçou da história do Marechal Montenegro. E eu não sei se você sabe que nós, cearens, temos fama de irreverência. Os maiores humoristas do Marechal Montenegro são cearenses. E de rir nos momentos mais, mais inesperados. E tem umas histórias do Marechal Montenegro que são aliadas a uma forma diplomática de resolver problemas, diplomática, irreverente e engraçada. Muito bem-humorado, espiritual. Muito bem-humorado. E eu queria te pedir para comentar, em especial, tem duas que eu queria destacar, falar rapidinho, e você explica melhor, que foi o caso que alguém foi reclamar no CTA, ele como diretor do CTA, que havia um professor que tinha sido flagrado com a secretária no colo. Então, que ele tinha que tomar uma providência, porque isso era uma falta de respeito. Então, ele faz um ofício, um comunicado oficial, dizendo, empresário, professor, gostaria de comunicar que já providenciei uma segunda cadeira para a sua sala, para que não haja mais necessidade de duas pessoas entrar em uma cadeira só. E a outra, que é a do professor americano, que tem quase 10 metros de altura, que reclama porque a cama não dá para dormir bem. Sobrava 15 centímetros de canela para fora. E não tinha como fazer uma cama de tamanho adequado, porque... O regulamento não permitia. Não permitia. Então, o Marechal responde, solicito que leve o professor para a oficina para que cerre suas pernas na altura do joelho, para que cave na cama, já que não é possível. Então, eu queria te perguntar se você ouviu de alguém a repercussão disso no ambiente militar, dessa diplomacia e dessa irreverência, porque em muitos momentos, esses são dois, existem muitos outros, em muitos momentos ele poderia ter batido na mesa, como você fala, que ele não era homem de resolver nada batendo na mesa. Ele optava por esse lado diplomático e irreverente. Tem, tem passagens ao longo do livro todo. E os militares não gostavam muito desse jeito dele, não, né? Desse lado que eles chamavam, com um certo desdém, de apaisanado. É, a Montenegro é meio apaisanada. Se arance. Você vai ver isso várias, várias, várias vezes ao longo do tempo. Isso é um outro traço que distingue o Montenegro do resto das pessoas, não é só dos colegas militares, não. Porque quando me falaram, quando o Marcinho me falou pela primeira vez, fazer a história do militar, o que o preconceito da gente leva a supor? Ah, o militar é o cara que está preocupado com se o sujeito arruma a cama ou não arruma a cama. Fazer um livro sobre o cara, não sabe? Será que é o caso? E aí você descobre que não. Descobre que não, porque ele é um sujeito com outro tipo de concepção das coisas, da natureza das coisas, do mundo. O que não só reforça Montenegro como um bom personagem, como enriquece o livro, sabe? Tira a aridez. Vai falar, se você disser para alguém o seguinte, saiu um livro aí sobre o sujeito que criou o Ita. 90% dos leitores vão dizer o seguinte, ih, rapaz, isso deve ser uma chatice, deve ter fórmula no meio, deve ter símbolo químico, tabela de Mendeleev e tal. Não é isso, é a história de um ser humano que, entre outras façanhas, criou o Ita. Porque, no fundo, o que eu acho que também explica um pouco o fato dos meus livros terem boa receptividade pelos leitores é eu tratar os heróis como figuras de carne e osso, e não figuras de bronze. E não é uma coisa que eu descobri, isso aí você descobre. Tudo é propriedade do que a humanidade pensou antes. Tudo é propriedade pública. Então, eu acho que, quanto mais você consegue desenterrar o personagem e colocar ele para andar, quanto mais parecido for com o que ele era, mais você vai estar sendo fiel ao personagem. É preciso ter... E aí também vai o negócio do autor, vai um pouco da experiência que você vai adquirindo de não ser levado pelos depoimentos, não ser induzido pelos depoimentos a odiar ou a amar o personagem, porque é muito fácil. Você dedica três, quatro, cinco anos da sua vida a mergulhar na vida de alguém, é natural que você adquira algum tipo de sentimento por ele. Ou de amor, ou de ódio, ou de desprezo, ou de admiração. E você tem que se conter para isso não acontecer. Porque, senão, se eu tivesse deixado vazar a admiração que eu adquiri pelo Montenegro no decorrer do livro, provavelmente o livro teria saído ruim, porque ia sair em vida de santo. Ele não era santo, ele era o Marechal Casimiro Montenegro, filho. Um ser humano, como qualquer um dos seres humanos que estão aqui, com características peculiares dele, como cada um de nós tem. Mas não é um agiológico, sabe? Não é um processo de canonização e nem de crucificação.